Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e acabou de chegar uma encomenda pra mim que eu tava muito ansiosa pra chegar, demorou 4 dias exatamente, do dia 25 até hoje, dia 29 e eu vou mostrar pra vocês o que é do Terra gente, eu já sou cliente preferencial do Terra, quando eu comprei esse kit eu me ativei comprei esse kit living aqui, são 12 olhos, isso ó, não tá aqui porque tá espalhado aí, e tá lá na cozinha, na verdade, com meus olhos inclusive o lavander só tem uma gotinha, ó e eu ranquei até o conta-gota dele ontem à noite pra eu poder pegar essas últimas gotinhas pra eu dormir e relaxar e gente, eu comecei a usar óleo essencial do Terra, não, que é assim, o maior nível de pureza é do Terra na verdade é o único óleo que tem certificado de pureza que pode ser ingerido e tudo mais é do Terra é, por isso que tá chegando aonde tá, né eu comecei com esse aqui, ó gente, ó óleo essencial de lavanda, normal, basiquinho esse daqui, ele é da Multilaser, inclusive, que eu comprei junto com que veio junto, na realidade, com que se eu não me engano, veio junto com o trem da Multilaser não sei esse óleo essencial aqui aí tem esse daqui também, ó Aromas do Mundo, Thea Tree que é um óleo essencial também só que ele não é puro, então dá medo de colocar indiferida, né, e tudo mais porque esse aqui é um melaleuca, né é, da do Terra, eu pinguei, inclusive, na minha unha aberta, machucada e em dois dias, sarou e cicatrizou porque a melaleuca, ela é antifúrgica, né ela é, pelo menos é da do Terra, né ela é cultivada lá nos plantos, onde tem muitas bactérias e pra ela crescer, ela tem que se livrar dessas bactérias por isso que ela, ela é tão potente e aí, gente, dessa vez, eu pedi mais coisas aproveitei uma promoção de uma BOGO e comprei também um difusor que é o que eu não tinha ainda eu usava todos, inalando, fazendo blend ou colocando no umidificador mas tem que ser o difusor pra ter a melhor qualidade dos olhos e não estragar, porque tava estragando o nosso umidificador e eu vou mostrar pra vocês agora tudo que veio aqui porém, vou gravar um videozinho pro Instagram abrindo e aí, quando eu abrir a internet, eu mostro pra vocês fiz uma ceninha, gente, só abrindo a caixa mesmo passando o estilete e tudo mais e, gente, esse aqui eu comprei na promoção da BOGO você compra... a BOGO é a semana de promoções na do Terra comprei um e leve outro por que você quer mexer aqui? tem um monte de coisas aí pra você nossa, meus primeiros olhos de 15ml o resto é tudo pequenininho, de cinco eles são bem grandões ai, um medão de cair se bem que os outros já caíram e não quebraram ó, o primeiro, a promoção era a seguinte você compra um Ylang Ylang que é um óleo que tem muitas funções desde hidratar a pele, cabelo pra questão do estresse nervosismo, ansiedade tem várias funções mas, uma das mais conhecidas e diferentes e que fez eu comprar também é porque é um óleo afrodesíaco, gente é um óleo aí do amor pra quem sofre com libido baixo também ajuda bastante então vou testar e eu queria muito testar algum óleo nesse estilo aí inclusive eu também comprei o Whisper que eu vou buscar em Goiânia que eu comprei com a minha líder, né que é uma pessoa que tem acima de mim e tá lá com ela, chegou lá com ela que é o Whisper e ganhava o Balance que também é de 15ml e o Balance é um ansiolítico natural o meu já tá no fim que eu uso bastante, né ele é bom pra luto também várias coisas e aí no outro eu comprava o Whisper e ganhava o Balance e veio nesse daqui totalmente grátis o óleo de melaleuca, gente que é o Tia Tree que inclusive o meu de 5ml tá perdido pela casa porque eu usei na minha unha eu não sei onde eu coloquei e agora eu tenho aqui o de 15ml gente, ferida, machucado dá pra ingerir também dá pra tomar o óleo de melaleuca porque ele tem inúmeras funções inclusive ele é pode ser ingerido, né e agora, gente é o Difusor e o Difusor comprando ele ganhava dois olhinhos também inclusive essa promoção ainda está de pé a do Ylang Ylang ainda não acabou na verdade, né não está mais ó, meu Deus eu estou com o estilete aqui eu estou sofrendo pra tirar esse estranho e com o outro também vem dois olhinhos que eu creio que veio aqui porque vem os olhinhos de 5ml que vem o Yield vem o Yield Orange que é o Laranja Selvagem maravilhoso isso aqui é pra começar o seu dia é incrível você começa super alto astral e veio um olhinho de 5ml de lavanda o meu chegou no fim e agora eu tenho um novinho cheinho lacradinho pra mim inclusive comprei um de lavanda grande também de 15ml e um Peppermint porque o meu também acabou ai gente estou tão apaixonada nessas coisas de Oterra nesses olhos porque a qualidade dele é surreal então viciei mesmo e é bom quando a gente vicia em saúde né em coisa boa porque é uma farmacinha que eu tenho em casa já natural ai não precisa a gente consumir esse difusor hum que chique nossa que lindo pesado será que não tem o o cabinho ah vai ter né ah tá aqui ó o cabinho dele os papéis ele é assim e ele é o único que não estraga né o bom dele é que ele não estraga porque ele é próprio para os olhos essenciais inclusive ele tem um negócio lá acho que é um trem ultrassônico que aproveita todas as propriedades do óleo né porque o óleo com água vocês sabem que não se mistura por mais que são óleos essenciais são óleos puros ele não fica oleoso na mão ele você consegue aproveitar todas as propriedades aqui é só a caixinha mesmo que eu já vou guardar esse negocinho que veio a tampinha e o papelzinho deixa eu só dar uma olhadinha aqui no papelzinho pra mim não fazer besteira topíssimo gente inclusive já vou testar porque eu não sou boba nem nada esperei por muito tempo quando eu comprei o meu kit eu comprei o mais básico porque eu não tinha condição de comprar o completo né que já vinha com difusor então agora comprar esse difusor foi tipo bom demais a conta é eu vou colocar já vou até testar um óleo diferente né que é esse weed orange vou colocar ele no meu difusorzinho e eu vou fazer isso depois de trocar o cocô da cria porque eu desliguei a câmera e fiz vamos banhar gordinho vamos banhar se a gente tivesse acabado de dormir eu já ia colocar um lavandinha pra você dormir de novo que inclusive na hora que ele dormiu gente eu passei nele já tem o blendzinho pra ele e aí eu usei e até prion então acabou lavanda da mamãe mas o Gael continua bom não vem pra cá ele vai direitinho pra fuçar segura aí então você vai fazer seus corre sozinho pula um minutinho desse vídeo se você tem estômago forte eu terminei o vídeo falando neto faz seus corre aí Gael faz seus corre aí gente saiu pela frata na perna e tudo saiu correndo com o menino de banho nele agora tá limpinho e cheiroso o que é um ireno e que já as o que é o que é que é m o que é é Eu tô chocada Gente, eu não senti o cheiro dos olhos no humidificador E nem no No difusorzinho que eu tinha aqui O Gael tá estranhando o cheiro, gente Nossa, que cheiro bom O On Guard, que é o que eu coloquei Ele é pra imunidade Eu só sentia quando eu inalava Porque no difusor parece que não saía esse cheiro todo Ai, que delícia Gente, que trem bom, viu Que trem gostoso Os cachorros tá tudo batendo Tem que dar um calmante pra eles também, né Vamos colocar lá um óleo essencial pra eles Vamos Godinho Você tá agitado também? Esse On Guard, gente, tem cheirinho de canela Hum, eu acho que tem cheiro de canela Ai, que delícia Misturadinho com laranja Que sensação louca, gente Que experiência Não, do Terra é experiência mesmo Porque que experiência Diferente Gente, parece ser pouquinho Mas não Inala Tipo Você sente na casa inteira Ele é 30 metros quadrados, gente Que ele pega o cheiro Nossa Que delícia Que trem bom Nossa, vai ficar do ladinho da minha cama isso aqui E vou ter que comprar outro pra colocar no quarto dos meninos Quando eles Foram pro quartinho deles Aí, gente Aqui tem um local Onde você consegue colocar, né Você vai funcionar por duas horas Por seis horas Ou por doze horas E tem como desligar a luzinha também Caso incomode À noite fica só o negocinho Mas a graça é que eu quis pegar exatamente esse Porque tem um outro lá Na do Terra também De um outro formato Até maior e tudo mais Mas eu queria esse por conta da luzinha Parece uma luminária, sabe E aí eu tenho que colocar uma aqui no quarto dos meninos O que eu tinha, gente Eu comprei na Shopee Pra colocar minhas essências Porque eu nem tinha óleo essencial, não Que é esse daqui, ó Mas, nossa Ele sai bem pouquinho Porque O que depende dele sair, gente É um negocinho que tá aqui, ó O que depende dele sair É esse trenzinho que tá molhado Mas esse trem Ele fica molhado aqui Mas ele não fica molhadinho Até lá em cima, sabe Então ele quase não sai Inclusive eu vou ligar na tomada Pra vocês verem também Mas, deixa eu tentar mostrar pra vocês Inclusive ele também tá com um guarde Ó, tá vendo O jeito que sai pouquinho Ele tá com o mesmo cheirinho Que o outro de canela Que é esse daqui Esse olhinho E ele tá com um pepermante também Mas olha o tantinho que sai É bem pouquinho Esse é um guarde muito bom Mas é só uma mixarinha, gente Aí de acordo que você vai mexendo aqui E trocando de cor Tem cor que sai mais Tá vendo? O verdinho eu acho que sai mais Aí foi pro roxo Mas acho que não tá pegando bem as cores Ó, tá no vermelho Não sei se dá pra vocês Ó, aqui dá pra ver como é que tá A cor vermelha Mas sai bem pouquinho Agora, gente Deixa eu colocar os dois juntos Aqui Dou terra E ele Ó, ele tá ligado ainda Deixa eu ver Aqui, ó Tá vendo? Ó, dá pra ver a fumacinha, né? Agora deixa eu ligar a dou terra Ó Eita Deixa eu desligar a luzinha Olha a fumacinha Olha isso Parece que tá esguichando pra cima Ó Ó O tanto que sai E olha ele Olha a fumacinha dele E aí você dá uma mexidinha Dá uma sacudidinha E ele sai um pouquinho mais Tá vendo? Porque depende muito daquele trem Por isso que eu dou uma sacudidinha nele assim Porque aí molha aquele palitinho E chega até em cima Pra poder Ele evaporar aqui E Enquanto isso O da do terra tá aqui, ó Soprando Enquanto ele tá só Um trenzinho Nossa, gente É muito bom Muito bom Eu sei que tem gente Que não tá nem aí com isso E que deve tá pensando Ai, meu Deus Que vídeo chato Falando sobre isso Mas, gente Entendam Que é porque Eu queria muito isso E eu tava sonhando com isso E, tipo Agora que eu comprei Eu tô feliz demais Então eu tô só compartilhando Da minha felicidade E mostrando pra vocês, né O porquê que eu quis isso E O porquê que eu tô tão feliz Porque ele é muito bom, gente Então É isso, tá? Desculpa pra quem não tá gostando Do vídeo até aí Mas Tô feliz demais Demais, demais, demais O Paulo tá trabalhando O neto Pousou na casa da minha mãe Ele foi pra lá Pra ir pra igreja Com ela Que ela pediu E aí Ele ficou por lá Eles não trouxeram depois E aí Agora eu tô esperando O Paulo chegar Pra poder buscar ele Só que eu tenho muita coisa Pra gravar hoje Cuidado, meu amor Espera E aí Quando o Paulo chegar Ele vai banhar Pegar o Gael E descer lá pra casa da minha mãe E vai ficar lá Enquanto eu vou ficar aqui em casa Gravando E aí Só vou ver o netinho de noite mesmo Vai entrar quase 24 horas Que eu não vejo ele Né Que eu vou pegar ele Vou levar ele pra igreja 7 e meia E aí Eu vou ver ele Mais tarde ainda Porque o Paulo chega 7 horas Então É isto, gente É isto, pessoal Eu acho que só de ver Que a gostosurinha aqui O vídeo já vale Já vale Quer? Quer não? Joga esse bico fora, né? Deixa o bico só pro seu maninho É isso, gente Vou colocar aqui Cheirando o meu cheirinho Meus olhinhos essenciais E agora Eu tenho que Programar o vídeo Fazer a capa dele É isso que eu vou fazer Com o Gael É isso Só que é impossível De mexer no computador Com ele por perto Ele não deixa Eu vou tentar mostrar pra vocês Já que é decepção Não, gente Aproveitem, tá? Enquanto é bebê Recém-nascido Porque depois Só quer esse aqui, ó Ainda quer que Eu vou atrás Porque ele quer andar Todo desengonçado Vamos? Ele estressa Porque ele quer andar Ele não dá conta de andar E ele quer usar A mão dos outros Pra andar Ó Gael O que você quer aqui fora? O que você quer aqui? Vamos pra dentro Máquina tá batendo Gente, já estendi roupa Agora Não se começar esse vídeo Estendi O nosso quintal Tá precisando de bater Um veneno O Paulo Vai esperar só Pegar um fim de semana Tranquilo Porque nesse agora A gente vai viajar E aí tem que cortar Esses pés de mamona Vai bater veneno E vai comprar a galinha Pra colocar aqui Porque o cachorro Comeu todas as galinhas Gente Todas 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 matadas Todas torturadas Uma arrancou o bico Nossa Foi triste Mas Aí a gente vai fechar Ali onde o cachorro entra Pra pegar as galinhas Que quebrou Um pedacinho do muro De placa E E aí depois A gente vai colocar As galinhas dentro Mas é porque Como tá chovendo O chover Isso que não que dá Já cresce o mato de novo Então O Paulo tá Esperando um tempo Firmar E um fim de semana Tranquilo Pra ele bater Esse veneno O veneno já tem Só pra bater mesmo Mas É isso Aqui eu tô batendo Toalhas Ainda tem Ó A minha máquina Ela vai pra lá Sai água Escorre Vem uma sujeira Essa aqui É água de sabão Que sai da máquina Inclusive molhou Tão parecinho Do meu tapete Que foi indo pra lá Tem um restinho De água ali Aí depois tem Essas roupas Pra bater E pronto Aí finaliza Eu boto tapete Se tiver Mas na verdade Só tem esse plano de chão Aqui Os tapetes estão limpos Vem pra dentro Ó seu bico Só os passão Que ele quer dar Ó seu Deus Pisando nas bolinhas O que você quer aqui Gael Ó seu Deus Vou pegar o andadorzinho dele Porque senão Eu não dou conta não Ó Acabei de abrir aqui Uma bagunça Pra ver se ele deixava Eu gravar o comecinho Desse vídeo Na hora que eu tava Abrindo a caixinha Mas ele não deixou não Ele foi pra lá Vocês viram né E aí Vou juntar essas coisas também Olha Botou a bolinha Na boca Mas ela não sai não Tá gente Ela é Colada Aqui ó Dá pra mamãe É Uma peça só Vai Levanta Vai danar Não vai Daná Daná Anda Anda Meu Deus Que rápido mamãe Deixa eu travar Que vai mais devagar Calma 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 Pra cá Vai Daná 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 Calma Mãe Vai Daná 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 Isso Vira pra cá Vira pra cá Calma 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 Deixa eu me ajudar Calma Vai Vai dar pra ir Vai Ai gente Pensa no menino bom E quando eu falo E penso que eu vou fazer Alguma coisa Vem a minha Meu percinhozinho Que eu não abro mão Jamais Vou te dar Vou te dar uma nozinha pra você Sabia Você realizou meu sonho Foi O meu sonho era esse aqui Ter um percinhozinho Eu queria ter um percinho Eu queria ter alguém pendurado Quem me acompanha lá no Instagram Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que o Gael é bem fifi Ele adora essa janela E a da sala Pra ficar coreano E conversando Isso quando ele não entra por de dentro Presta atenção Falando de mim aí Mãe Mentiu você Hoje lá no Instagram Gravei o fifizinho Lá na Na sala Coreano Tem que ir com pra trás Mas passa Tudo passa Ovo passa Lembrando Algo especial Seu Natal eu lembrei de você Esse Natal eu tô querendo te ver Especial Nossa Noite Dinotal Depois o mito A mamãe fala por quê Esse fato Que é esse Pelo Seu brilho Vai se enviar Da noite Dinotal Esse Natal Esse Natal Tô querendo te ver Deu O A A A A A Se inscreva no canal 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 Então tá ali o cheirinho de lavanda Com finalzinho de laranja e o canelinha Tá um cheiro muito gostoso no quarto Ele tá aqui, ó Dormindo no meio da cama Eu nem fiz barreira não, porque A única coisa que eu vim cá fazer foi gravar isso pra vocês E pegar esse lixo aqui Esse lixinho Que eu tinha tirado aqui de cima E vou pegar um que tá ali na porta e colocar aqui dentro também A única coisa que eu vou fazer Vou pegar o computador e vou ficar lá perto dele Arrumando o negócio do vídeo de hoje E ele quando ele acorda ele não rola Ele senta, ele tem medo, ele já sabe, né, que cai E o perigo é ele cair dormindo, né Mas quando eu não tô lá no quarto também Eu sempre tô aqui, ó Mais cedo eu editei vídeo Olhando pra ele no campo de visão ali, sabe Aí tipo, sentar no sofá De olho ali É isso Tá tudo escuro é a casa Pra que eu desliguei as luzes aqui da sala, né Pra deixar o quarto do quarto aberto E aí 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 Gente, terminei agora, sete e pouquinho, o Paulo chegou também, chegou fazendo o maior barulhão aqui, e acordando o Gael, Paulo, tá onde? Tá aqui? Aproveitar e vai estender as roupas, a gente vai lá buscar o neto, e aí garoto, pegou meu celular pra jogar, tá aqui ganhando, saiu correndo, escondido com ele, e quando eu cheguei lá, ele falou assim, ai eu ganhei, eu ganhei, e aí ele faz isso? Por quê? Porque eu não gosto que joga, tira a minha oportunidade de ganhar, mas aí quando ele ganha, eu fico feliz, olha pra você ver, Paulo, você ficou o dia inteiro fora, já que você tá cuidando do Gael, ô vida, hein, vou estender logo agora essas toalhas, e coloca as outras para bater. Life goes up and it goes down I know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Oh, no, not yet Gente, estamos indo lá na minha mãe Buscar o neto Porque a gente não aguenta De saudade, né amor? Uhum E... Gael, a sua chinela? É E eu sei lá E... É isso, estamos indo agora Nossa, estamos precisando de limpar o carro Uhum Porque só o meu lá que faz bagunça E... É isso Quando chegar lá eu gravo pra vocês E se ele tá com saudade Ou se ele vai chegar lá e vai falar Não, não, mamãe Não quero ir, não quero ir Toda vez ele faz isso Gente, vamos aqui no meu pai Lá de baixo Toda vez qual é a esquina, né amor? A gente quase tava escutando ele cantar E tá bem alto o som Vamos entrar agora Meu barco em alto mar Ih, ele não vai escutar nunca Escutou? Hello Lá de baixo eu escutei você cantando Fede, amor A gente faz filho pra isso, gente A gente faz filho pra isso É pra isso que a gente faz filho, gente Pra chegar na casa da papo buscar Vim mais de 24 horas depois E eu fiz chorar Porque vê o pai Que não quer Que não quer ir Que não quer abraçar Como é que você aguenta essa Bárbara chata Te implicando o dia inteiro, Neto Apaixonado nessa chatnilda Pessoal, chegamos agora em casa O Netinho tá até dentro do carro dormindo Cabei de descer com o Gael E com as coisinhas que eu passei no mercado E comprei Que eu vou mostrar agora pra vocês O que que eu trouxe no mercado Até tirei da sacola pra gravar Ó, galera Eu passei no mercado Comprei uma Coca Nossa, Paulo Eu fiquei com vontade Com um doce Caso não tava tendo doce pra nada Espera Ai, você trouxe esse tanto de doce É, ó Espera Deixa eu terminar o vídeo Que você vai ver É porque eu não vi Aí eu comprei um doce de leite Com Deixa eu terminar o vídeo aqui Espera Comprei esse doce de leite Com geleia de morango E comprei essa Paçocão Viu um monte, né Eu achei barato Porque ele é R$22 E veio um monte, né Deixa eu ver quantos que vem Acho que não fala É um quilo e seiscentos Um talento pra Angela Dois taturiguitas E um desse doce aqui, ó De gracinha marrom, né É E a Angela passou Na farmácia Comprou Comprou esses Esses negócios aqui Que eu não sei o que que é Na verdade Você pegou até minhas coisas Sim Pra mostrar aqui Que você comprou Foi comprar só o folhido, né Porque ele tinha acabado Aí eu vim assim Tirar esmalte aqui É diferente, amor Olha que demais Presta atenção Mostra aí, pessoal Cadê seu dente, hein Que agora seu dente também não dá Acabou, meu filho Você enfia o dedinho? Vou fazer o teste no do palco O meu tá com o esmalte Você enfia o dedinho E faz assim, ó Nossa, que chique Entendeu? Só que eu não vou comer Mas não vai sair Pera Aí, vê aí, calma Aí minhas unhas estão fracas Aí eu achei esse óleo Porta-recedor da granada Tudo que é da granada é bom Mas eu comprei mesmo Porque eu achei ele fofinho Olha que gracinha Você pega e você pica uma gotinha Na unha E hidrata Mas olha que gracinha Eu não vejo a hora dele acabar Pra me colocar coisa de maquiagem Nossa, Deus E esse daqui também é de cutículo Não sei como que funciona Mas é... Ah, entendi É pra hidratar Bem hidratado Agora, agora eu vou guardar essas coisas A Anja vai fazer uma mazinha pro Gael A Anja vai colocar muito fujinho Pera aí Um, dois, três Um, dois, três, quatro Pra dormir Esse aqui pra suporte respiratório Respirar bem Ai, que gente Que delícia O guard que é o da imunidade Esse aqui não pode acabar não Porque ele é caro Caro? É, esse é Mostra os seus pés Mostra Olha aí, gente As caras do Paulo caíram Gael, você puxou as caras Ou Sinal que você tá emagrecendo, amor Vai, Gael Que negócio é esse? Sinal que você tá emagrecendo Que negócio é esse, rapaz? Tem vergonha, não? Chega, chega, chega Cada um por uma coisa, amor Deu milívio Tanto a função pra um trem só, ué? Ixi, mas pode ter certeza que vai Mesmo essa mistura Eu pensava que não, mas Funciona Puxa, sai da sua mãe Eu quero a mamãe Ele puxa Puxa, sai da sua mãe Duzi, vergonha Duzi, vergonha Me pega logo Mãe, que você fica só aí Duzi, pra mim Nossa, o dia inteiro Dei, gente Mas só ouviu o hino O vídeo, né? Então, bora preparar pra dormir Botar os minhas pra dormir E eu até agora não tomei banho Eu vou tomar um banho ainda Que eu tô muito suado Então, daqui a pouco A gente voltamos Olha aí, gente Que coleção top Que anjo tem Essa coisinha aqui Essa coisinha não Sabe muito bem o que que é Eu preciso colocar os adesivos nos outros Gente, aqui em casa é uma farmácia Pode escolher o que você quer É, aqui tem tudo Do antibiótico Até o anti-inflamatório Até os olhos refinanciados Tudo Gente, estamos aqui O neto acordou aquela hora Gaelzinho Não dormiu Tomou um banho pra dormir E agora que eu acabei de tomar banho São... 11h22, gente 11h22 Agora que eu tô terminando de tomar banho E mais cedo Nós tava falando aí de jogo, gente E é porque eu não compartilho aqui com vocês Mas... Esses dias eu encontrei uma plataforma Foi assim Uma plataforma de primeira Eu testo as plataformas Mas eu preciso recarregar Umas duas, três vezes Me ter um ganho Essa não Na primeira vez que eu recarreguei Eu já ganhei E assim Eu compartilhei muita coisa No Instagram Mas olha as minhas gravações de tela, gente Olha... Não, vou mostrar Deixa eu ver esse aqui De ontem Só ontem, ó É pra... Aqui, ó Pra cá Só de ontem, gente Ó Gravação e vídeo Ganho, gravação e vídeo Não 220 Tá assim, pagando horrores Fora... Não, eu tô passando ainda, gente Ó, fora de lógica Olha a hora que eu parei Minha noite 38 Deixa eu ver Aí aqui... Oi? Quero não Aí aqui 9h41 Ó, tirei print Que a seguidora falou Que tava... Que ganhou, né Acabei de jogar Os ganhos dela Aí aqui... Isso é uma gravação? Isso, outra gravação de tela Isso aqui foi Hoje Agora, na verdade Isso aqui Hoje a gente gravou Ali no quarto Eu ganhando Aí aqui hoje 10h33 de novo No mesmo joguinho 10h46 10h51 Isso aqui já é meu olho Que acordou Ó Não tá dando pra ver Mas é muito, gente Muitos E eu compartilho tudo lá no Instagram Inclusive A caixinha que chegou O vídeozinho Que eu falei pra vocês Que eu ia gravar Que eu gravei E gorrinha também, gente Forrei Tem até o áudio Tentando fazer, né Porque depois de lá Nós saiu Todo mundo do quarto Pra ganhar o dinheiro Vai ver Animou O Paulo falou Nós é bom demais Fui bonito Ganhou dinheiro É, e o Paulo começou A conversar no meio do vídeo Postei tudo lá no Instagram A gente tava falando das contas A gente brincou, né A gente tá competindo Quem que saca mais Hoje ele ganhou 186 Depois mais 60, amor Mais 60 Aí eu saquei de madrugada 200 Depois mais 100 E agora mais 150 A gente tem que aproveitar a plataforma nova Essa daqui lançou semana passada Então ela tá pagando horrores Aí o Paulo Tava até contando pra um amigo nosso Falando assim A Anjo ultimamente Ela tá craque demais Ela olha assim no relógio e fala Tá na hora Vai lá e Tipo 60 40 Aí ele brincando, né Que tipo A gente tem limite A gente sabe, né A gente para e saca E não sai perdendo tudo Mas ontem Eu tava com 500 reais Saquei só 200 Gente Ai me deu tanta raiva Quando eu vi que só 200 na conta Tipo jogando Pensando que ia ganhar E aí eu pensei comigo Vou perder esses 200 aqui Só de raiva Mas aí não Depois eu ia chorar mais ainda Aí eu saquei os 200 Mas olha aqui Eu vou falar Na conta aqui Quanto que eu consegui sacar Isso é dinheiro meu, tá gente Inclusive eu gastei com os olhos essenciais E isso aqui, gente Que eu vou falar pra vocês agora Foi dinheiro jogando Ah, mas você convida os seguidores Não, gente Isso aqui é jogando Inclusive no primeiro dia Que eu fui tecer essa plataforma Eu criei 7 contas diferentes Das 7 contas em 5 eu consegui sacar Somente em 2 eu perdi Então foi estar pagando demais Essa plataforma Iniciando com 20 reais, hein Vou falar aqui pra vocês Quanto que eu já consegui sacar Nessa plataforma Não é um conteúdo que eu gosto De ficar trazendo aqui pro YouTube Mas Eu preciso compartilhar isso com vocês Porque eu tô muito feliz Nesses últimos dias Por conta disso Ó, comecei a jogar nela no dia 25 Dia 1 eu saquei 80 Qual que é a minha estratégia? Eu jogo naquela conta Saco E deixo um pouquinho E desse pouquinho Eu tento subir e sacar de novo Se eu perder tudo nesse pouquinho Eu já não jogo mais nessa conta Eu crio uma nova conta Aí antes de eu criar uma nova conta Eu pego lá meu CPF E altero alguns dados Apago meu CPF lá da conta Porque senão quando eu colocar Uma conta nova Ele não vai deixar eu sacar Porque vai falar que tem um CPF Já que é essa conta Então é assim que eu faço E também dá pra sacar Com várias CPF Então por exemplo Uma hora eu coloco CPF Outra hora eu coloco CNPJ Outra hora eu coloco e-mail Pra sacar no Pix Aí vamos lá Eu comecei Primeiro saque que eu fiz Às duas e oito da tarde Foi R$80 Às duas e meia Eu saquei R$42 Às duas e quarenta e sete Eu saquei R$60 Isso que eu ia sacando E deixando um pouquinho Às três e cinquenta e dois Eu saquei Gente Foi o que eu gravei lá pro Instagram A loucura que foi Eu saquei R$381 Vocês tem noção Vocês tem noção? R$381 E aí já acabou nesse dia Foi o que eu fiz E eu já até parei por aí Foi a maior cagada da minha vida Eu tava com R$600 na conta E aí eu tinha sacado R$600 Tentando sacar no meu CNPJ E cancelou o saque Voltou pra conta de novo Aí eu fui e saquei picado Saquei R$200 Depois mais R$300 E deixei R$100 Para me jogar Isso foi às meia-noite e vinte e dois Deixei R$100 Para jogar Quando foi R$1,18 Eu saquei R$300 Então desses R$100 Eu já tinha feito R$300 Aí no outro dia de dia Nessa mesma conta Que eu tinha iniciado Com a maior banca Eu saquei R$448 Gente Jogando E sabe por que é jogando? Porque eu gravei tudo Eu jogando, jogando Gravei a tela Gravei a minha cara Antes de ontem A Cristal tava aqui Não foi ontem não Foi antes de ontem A Cristal tava aqui E aí ela falou assim Pedindo as coisas pra mim Ai não sei o que Me dá maquiagem Nini não sei o que Aí eu tava com R$50 Na conta Eu brinquei com ela assim Cristal eu te dou Se eu sacar R$300 Que eu tava com R$50 Gente Sem expectativa nenhuma De ganhar Eu falei assim Se eu sacar R$300 Eu te dou R$50 Que é pra você comprar O que ela queria Da maquiagem dela Aí ela falou Então tá bom Fechou E eu comecei a gravar E jogar Gente Foi assim R$250 Eu tinha ganhando Faltava uma rodada Pra acabar a rodada grátis Que eu ganhei R$50 Redondinho E eu saquei R$300 Redondo E tinha R$300 Na conta Redondinho Tipo A gente morreu de felicidade Ela principalmente E aí Fiz a comprinha de maquiagem Ela queria comprar aqui na cidade Uns trenzinhos Mas aí eu comprei Na Shein Quase R$100 Acho que foi R$93 De maquiagem Pra ela Na Shein Pensa a felicidade dela Nesse joguinho Tá me dado bastante sorte Então Deixa aí pra vocês De indicação também E me segue lá no Instagram Se você gosta de ver Esse tipo de coisa Porque aqui eu quase Não falo E quase Não vou falar É isso Gente Não sei o que eu tava falando Mais não Mas tá aí Espero que vocês Faturem muito E vamos falir Essa plataforma também E quando ela falha Ela realmente falha Gente Ela começa a não pagar mais Aí a gente Para de jogar nela Eu tenho essa seguidora aqui A Nayara Que é ela que me indicou Essa plataforma E ela tá toda hora Me mandando uma nova Todo dia Me mandando a nova Ela acabou de me mandar Aqui ó 11 horas da noite Ela me mandou a nova Olha aqui pra vocês verem Agora No mesmo stand Gente É porque eu fui Levei o trem dela E cliquei Deixa eu abrir aqui Minha conta Minha continha né Porque é o saco Mas eu gasto Ó Acabou de cair E aqui é o de 150 reais Que eu saquei A gorinha Que eu falei pra vocês Que eu ganhei Que eu saquei 150 Aqui e o de agora 68 reais No mesmo minuto 11 e 33 Isso Obrigado Vou passar um negocinho Que eu comprei Me dá este aí também Deixa eu passar ne mim Não é assim não Neto O Neto tá achando Que é meu soro Vai põe Como que é Como que é esse Como que é Como que Aonde que passa É esse Ah na cara Não Você não tava fazendo assim Tava enfiando o nariz Gente Será que ele conseguiu abrir Tá meio melado aqui Acho que não Oi É isso gente Vou ficando por aqui No dia de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Do meu dia Não foi muita coisa não Mas Foi um dia bem feliz Pra mim Aí com o meu Difusorzinho Que chegou Inclusive O cabelo já tá Tudo marcado Amanhã tenho aula Nossa parece que Eu tô careca aqui Olha isso Levantou não Tá gente É porque minha Minha repertição Minha repertição É bem aqui Em vez de ser aqui No meio Aqui ó Pra ficar assim Ele não fica Sabe Aí eu uso Daquele jeito lá Aí Gui ó Tava estranhando Até olhei no meu celular Porque parecia que eu tava Um buracão aqui Mas é porque tava tão claro Tão claro Que não deu pra ver os cabelinhos Que é os menorzinhos aqui Mas é isso gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo de hoje Não esquece de deixar o like De se inscrever aqui no canal Caso você não seja inscrito E beijão E até amanhã